Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. O Dia Mundial da Água é celebrado há 20 anos e a Unesco declarou 2013 como o ano internacional para a cooperação pela água. São motivos suficientes para olharmos para a importância deste bem natural. A água é o principal constituinte das células humanas e está presente em todos os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem no nosso corpo. Esta permite a regulação da temperatura corporal, é responsável pela eliminação de toxinas e representa cerca de 95% do plasma sanguíneo que transporta oxigênio e nutrientes até às células. Apesar de 70% da superfície do nosso planeta ser coberta por água, corremos o risco de nos próximos anos esta ser cada vez mais escassa. Nos últimos 100 anos a população da Terra triplicou e o consumo de água por pessoa aumentou seis vezes. Apesar de haver muita água no planeta, apenas 1% da água tem qualidade e é potável para o consumo humano. Na Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que decorreu em 1992, foi proposto um dia internacional para celebrar a água. Dia 22 de Março de 1993 foi o primeiro Dia Mundial da Água, sendo portanto este ano de 2013 o vigésimo ano em que é celebrado. Todos os anos, o dia 22 de Março é destinado à discussão sobre a importância deste bem natural. 2013 foi proclamado também pela ONU como o Ano Internacional para a Cooperação pela Água. Vamos então hoje no Sociedade Civil refletir sobre este bem tão importante, importante para todos nós a nível mundial e também perceber como é que com as nossas atitudes no dia-a-dia podemos ajudar a poupá-lo. Obrigada às minhas convidadas esta tarde. Carla Graça, obrigada por estar também connosco, é vice-presidente da Direção Nacional da Quercus, é engenheira do ambiente e é coordenadora do Grupo de Trabalho da Água da Quercus. Já agora o que é que faz este grupo de trabalho? Como é que vocês trabalham a água? E a questão da água? Este é um grupo de trabalho que se tem vindo a desenvolver há relativamente pouco tempo, nós neste momento somos todos voluntários e portanto com essas limitações, mas neste momento estamos a tentar dar acompanhamento a um conjunto de situações em Portugal que nós consideramos pertinentes, como a implementação do Programa Nacional para o uso eficiente de água, que precisamente é um tema que nós vamos falar aqui hoje, mas também outras situações que colocam em risco aquilo que nós chamamos de recursos hídricos em Portugal, como seja o Programa Nacional das Grandes Barragens, a questão do uso eficiente na agricultura, a questão da poluição, portanto tentamos também dar algum acompanhamento, muitas denúncias que nos chegam ainda de descargas ilegais e de poluição um pouco por todo o país. Portanto vão acompanhando estes programas, vão falhando sobre eles e vão fazendo também sugestões para melhorar a eficiência desses pés. Então vamos ajudar a administração no sentido também de melhorias de políticas e de implementação e alertar até para as situações. Estamos no ano internacional da cooperação da água, tem-se falado pouco em Portugal deste ano internacional, de uma forma geral na comunicação social não se tem falado muito, qual é a importância deste ano e o que é que se pretende com ele em concreto? As Nações Unidas, nos objetivos para o milénio, definiu que queria reduzir para metade a população que não tem acesso a água potável e ao saneamento básico. Conseguimos ter uma ideia, não sei se tem de cabeça, mas de que valor de população estamos a falar. Estamos a falar de alguns milhões de pessoas ainda, dois, vir a tal, milhões de pessoas que não terão acesso a saneamento básico e eventualmente a água potável. Mais ao saneamento do que a água potável, porque há sempre um maior investimento no abastecimento de água e só depois no saneamento. Mas o saneamento é muito importante porque condições mais sanitárias conduzem a... A água não há qualidade também. E não só doenças, portanto há muitas doenças cujos vetores são precisamente águas poluídas e portanto morrem, posso dizer que morrem 5 milhões de crianças por ano por doenças relacionadas com a má qualidade da água e portanto são de facto assuntos que se calhar nós em Portugal já não temos muito essa perceção porque já lá vai há muito tempo que não se há febre tifoides e outras doenças relacionadas, mas noutros países, nomeadamente em países em desenvolvimento, estas questões são muito, muito pertinentes. E esta área internacional da cooperação pela água pretende precisamente a transferência de tecnologias dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento para permitir um melhor acesso quer à água potável quer também às condições sanitárias básicas. Paula Castro, bem-vinda também à Sociedade Civil. É professora e é investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Quando estive a preparar este programa e me parei com o número que nós demos aqui já, que é o que cada português em média gasta por dia 175 litros de água, fiquei a pensar onde é que eu gasto no meu dia 175 litros de água? O que quer dizer que provavelmente nós gastamos muita água sem nos apercebermos que o fazemos. É verdade. Onde é que o fazemos? Hoje estamos aqui a comemorar o Dia Mundial da Água e é muito importante que se fale destas questões porque realmente já foi dito que a água de qualidade, o acesso à água de qualidade tem risco, quer por desperdício, quer pela poluição da água, mas nós precisamos de uma sociedade informada para poder ter consciência de que realmente pode contribuir para isto. e nós podemos falar da água que eu posso beber agora deste copo e que toda a gente sabe que está a utilizar, mas também há outra água que nós consumimos quando estamos a consumir qualquer bem ou produto, quando estou a escrever com este lápis, que foi usada precisamente para produzir o lápis, que foi usada para produzir o bife ou para chegar a termos um bife na mesa, as batatas fritas, todos esses produtos, qualquer produto, alimentação ou não, tem água escondida. Isto é, foi precisa muita água para chegar ao produto final. E normalmente desperdiça-se muito, mesmo na alimentação e em todos esses atos nós estamos de facto... Mas isso são processos que nós não conseguimos controlar no dia-a-dia, o consumidor comum ou pode optar por uns produtos em vez de outros, optando por exemplo por produtos que consomem menos água na sua feitura? Lá está. Se as pessoas não souberem, dificilmente tomarão opções, mas se eu lhe der alguns exemplos, podemos passar alguns exemplos. Uma maçã. Uma maçã que chega à nossa mesa, 70 litros de água, por exemplo. Uma? Uma maçã. Um, porque grande parte da água, e se calhar teremos mais oportunidades no programa para falar sobre isso, é usada também na agricultura e é inevitável, tem de ser usada para a produção primária, para a agricultura. Mas não vamos deixar de comer maçãs. Não vamos deixar de comer maçãs. Um quilograma de trigo, mil litros. Um hambúrguer, 2.500 litros. Um quilo de carne de vaca, 15.000 litros. Os números por si podem diferir de uma fonte ou outra. O que interessa são as proporções. Quanto mais nós nos afastamos do início da produção primária da agricultura, mais temos de transformar o produto para chegar a nós. Mais água se consome. Nós não precisamos nos tornar vegetariano. Eu não sou vegetariana. Não é isso que está em causa. Ou seja, alimentos, quanto mais processados, mais água gastam. Geralmente é isso? Mais transformados? Não é linear, mas claro que há um acréscimo na sua transformação. Mas nós não vamos viver só de alimentos que vêm da terra. Não é isso que podemos. É ter uma alimentação, se calhar, mais planeada, mais sustentada. E quem fala da alimentação fala da utilização da roupa. Por que não usar mais tempo? Porque depois é tudo um ciclo vicioso. Leva muita água a produzir uma t-shirt, umas calças de ganga. Por que não reutilizar os produtos que temos? Em vez de usar menos tempo, vai para o lixo, vai para o aterro, contamina águas. É um ciclo vicioso. O que nós precisamos é de ter outra postura, mas, e eu frisava isso, uma postura com informação. E isso é que é muito importante. E a Paula, tendo essa informação toda que tem, privilegiada, portanto a esse nível, como é que faz depois no seu diária? Como é que gera a informação que tem toda com a sua vida diária? A minha vida. E eu, de facto, tento aplicar alguns dos princípios que eu devolgo, que é para também contribuir para que as coisas se tornem mais sustentáveis. E até lhe dou um exemplo que não tem a ver com alimentos, que estava a falar, que tem a ver com a água da torneira. E já lá vão 20 anos que isto se passou. Eu não tinha tanta consciência da questão da água. E eu estava em Inglaterra e logo nos primeiros tempos convidaram-me para jantar. Uns colegas, para me entormar no grupo. E eu, muito amávelmente, quando estava a jantar, ofereci-me para lavar a louça, que era lavada numa banca. E lá abri a torneira e deixei correr a água. Foi um escândalo. Eu senti-me como uma criminosa. E isto já lavei há muito tempo. Não tinha consciência. Eu acredito que ainda haja muita gente que não tem consciência destas pequenas coisas que podem contribuir. Mudou a forma como lavar a louça. Como é que passou a lavá-la? Eu lavo... Se eu estiver... Eu não sou capaz de estar a lavar a louça com a água a correr. Se estiver quando lavo coisas à mão... Estão sempre à medida das suas necessidades. Também lavo a máquinas. Vou e tento passar isso para os meus filhos, que eu acho importantíssimo. Então, outro dia, eles me ajudaram com um baldinho da praia, porque eu tinha uma fuga em casa. Ia para uma lasca, para fora. Não havia problema. Não estragava nada. Mas o baldinho da praia lá ficou. A pinga ia caindo. E dois em dois dias, até que arranjei o problema, eu usava aquela água para regar as plantas com os meus filhos dentro de casa. É importante o exemplo. Eu não sou, se calhar, o exemplo. Mas, em pequenas coisas, todos podemos contribuir. Contribuir para isso. Cristina Magoas, bem-vinda à Sociedade Civil. É professora do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigadora também do Centro de Biologia Ambiental. Eu estava aqui a ouvir a Paula e estava a lembrar-me que nós falamos muito, e falamos já às crianças, e as crianças aprendem na escola, a nossa pegada ecológica e que tem muito a ver com o lixo, com o lixo que nós produzimos, com a poluição que fazemos e as crianças, já todas elas sabem reciclar, não é? Nós temos também uma pegada da água, não é? Sim, sim. Que é menos conhecida, geralmente. Muito menos conhecida, infelizmente. Explica-nos o que é isto, a pegada da água e como é que nós podemos ter percepção dela. A pegada da água, a pegada hídrica, tal e qual como a pegada ecológica, os princípios foram os mesmos, e realmente é uma, no fundo é um conceito que nós podemos utilizar e que nos ajuda qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer nação, ou mesmo até a própria humanidade, a compreender o modo como está a utilizar essa água. O fundo é uma avaliação que nós podemos fazer do impacto que estamos a provocar na natureza e na gestão dos recursos, neste caso, nos recursos hídricos. A pegada, a grande facilidade e o grande entendimento que nós podemos ter é porque ela também pode ser, por exemplo, há na internet, há vários modos para nós calcularmos a nossa própria pegada hídrica, qualquer cidadão, qualquer pessoa, num pequeno inquérito, que pode ser mais ou menos complexo, pode então ver qual é a sua pegada, perceber na sua vida do dia a dia, tal e qual como já foi referido, qual o seu impacto nos recursos hídricos. E isso é muito útil. E é possível, a partir daí, também perceber onde é que pode diminuir essa pegada em termos de consumo de água? Claro, eu fiz, por exemplo, com os alunos e, claramente, por exemplo, quem estava a comer hambúrgueres mais do que uma vez por semana, teve uma pegada enorme. Teve logo, paixão. Exatamente. E então nós começámos a avaliar, então, mas porquê é que tu tens esta pegada e eu não tenho? Ou, por exemplo, os alunos que não tinham, que faziam muito pouco, utilizavam muito poucas vezes a máquina de lavar e então ficavam com uma pegada muito mais pequena. Portanto, realmente... Estamos a falar da máquina de lavar louça, roupa, alguém... Roupa, roupa, neste caso roupa. Portanto, a pegada, no fundo, tem, com certeza, não é nada ideal, mas é um bom exercício para as pessoas fazerem. Onde é que podemos, já agora, Cristina, fazer essa... Já me disse que há várias páginas online, sites, onde é possível isso fazer. Exatamente. Mas se nos puder dar um ou dois exemplos que sejam... Eles estão, por exemplo, há este... Está em inglês, mas depois também está em português, que é do Water Footprint Assessment. E se qualquer pessoa clicar, for ao Google e clicar pegada hídrica, facilmente encontra dois ou três processadores cálculos automáticos. Para termos consciência de... Devemos fazê-lo porque, tal e qual como qualquer outro aspecto, se nós não tivermos informação, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós dificilmente vamos ficar preocupados. E o que está claro é que há factos que são irredutíveis e que nós devemos ter consciência deles. E um deles é que a água não vai ser algo que nós podemos usar e abusar. Vai ser imprescindível. Também escasso, não é? Escasso e que tem que ter uma gestão muito, muito apertada. Joana Simões, bem-vinda também à Sociedade Civil. É responsável pelo gabinete de novas iniciativas da Delegação Regional do Norte da DECO. A DECO tem trabalhado também esta questão, nomeadamente ao nível de sensibilizar os consumidores para reduzirem a sua pegada hídrica. Como é que o fazem? Que estratégias põem em prática? Sim, é verdade. Já se falou aqui a questão da informação aos consumidores é essencial. Porque, de facto, só quando nós tomamos consciência das consequências dos nossos atos de consumo é que assim podemos atuar em conformidade. E, portanto, nós, enquanto Associação de Consumidores, temos tentado trabalhar muito nessa vertente da informação, quer por via das nossas publicações, ou mesmo através também de uma área que nós temos acarinhado muito nos últimos anos, que é a educação do consumidor, nomeadamente nas escolas. E, portanto, nós estamos aqui a falar da água, mas, de facto, o consumo de água depois é relacionado com outras áreas que devem ser trabalhadas ao nível da educação do consumidor. Estava-se aqui há bocadinho a falar da questão da pegada de cada um e que isso também tem a ver com os produtos que nós utilizamos. É importante problematizar, por exemplo, até quando é que nós devemos utilizar determinado produto? Será que nós não trocamos de produto por via da pressão da publicidade ou do marketing? Hoje não é fácil ser consumidor e, portanto, nós tentamos, e esse trabalho, claro, que não é só da Associação, deve ser feito a vários níveis, cada instituição tem o seu papel, mas, portanto, muito, trabalharmos uma reflexão crítica sobre o nosso papel enquanto consumidores. Mas, por exemplo, que tipo de trabalho é que fazem com as escolas, que tipo de informação dão às crianças, no sentido de as sensibilizar, primeiro para conhecerem e saberem o que é a pegada hídrica, depois para saberem medir a sua pegada e depois a terceira fase, que é diminui-la. Claro. O trabalho que nós temos feito, principalmente com as escolas, tem a ver com trabalharmos como suporte aos professores que se interessam e que se entusiasmam por estas matérias e, portanto, disponibilizando informação, sugerindo atividades. Às vezes também nos dirigimos à escola e desenvolvemos atividades, mas o importante é realmente que haja um trabalho mais prolongado e, portanto, temos trabalhado mais a esse nível porque também não nos podemos substituir aos professores, portanto, mas podem, de alguma forma, dar informação aos professores que ajude depois a passar essa informação às crianças, não é? Sim, sim. Fazem isso no primeiro ciclo? Ao longo de todo o ciclo escolar. Escolar obrigatório. Sim. Aliás, até porque as crianças vão dando várias vezes o ciclo da água, não é? Dão logo no primeiro ciclo e depois repetem com mais profundidade, portanto, são boas alturas, com certeza, para se introduzir esta temática da pegada hídrica. Carla Graça, falamos aqui já desde que cês, e a Cristina chamava a atenção para isso, atenção que a água é um bem escasso, não vamos ter sempre a água à nossa disposição. Bom, nós hoje parece que ainda a temos, pelo menos a gente abre a torneira e termina lá, mas em muitos países isso não acontece assim, não é? Não. Aliás, e nós próprios, no verão passado, tivemos uma situação de seca meteorológica, com baixas reservas nas albufeiras e, portanto, houve uma certa ameaça de podermos ter alguma escassez mais visível nas nossas casas. Houve nessa altura uma série de regras de restrição, as autarquias puseram muito em prática com os chafarizes, com a rega que foi... A ideia com que eu fiquei, bom, só dos sítios por onde passo e onde estou mais tempo, é que essas regras acabou o período de seca, as regras foram à vida, voltamos ao sistema Exatamente. Nós, como país, temos esta tendência de reagir depois das coisas acontecerem e depois muitas vezes não aprendemos com os nossos erros e retomamos os erros do passado. Ou seja, podia ter sido ali uma boa altura para a partir dali termos novas formas de se gerir a água, não é? Sim, foi criado um gabinete de observação da seca pelo Ministério do Ambiente, só que de facto foi uma situação enquanto durou a seca e depois em termos de facto de partir para medidas de alteração de práticas, não se avançou muito. Mas vamos voltar a outra questão que era a que eu lhe colocava, que era termos a percepção de como a água, para nós percebemos que ela é importante quando há a seca, mas temos regiões do mundo que vivem com esse problema diariamente, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Há ali toda a cintura do Saara, toda a parte desértica, estamos a falar da cintura da África, da África, mas também na Ásia. Portanto, há países onde de facto a situação é muito grave. As pessoas não têm, quer dizer, vamos lá ver, uma boa parte da população mundial, estamos a falar de cerca de metade, eventualmente um terço a metade da população não tem água canalizada e água potável. Há pouco que estávamos a perguntar o valor do saneamento, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões e tal de pessoas, portanto, um terço da população mundial não tem saneamento básico. Portanto, estamos a falar de facto de muita gente em países onde há uma grande desigualdade entre o que é que são os centros urbanos e o que é que são as zonas rurais, onde as mulheres, e as mulheres têm um papel de facto importante na gestão da água nesses países, porque são as mulheres que fazem as longas caminhadas de dias para ir buscar 20 litros d'água, que depois consomem em 3 ou 4 dias. Exatamente. A água não vem até com as pessoas, mas são as pessoas que têm que ir a... E onde há muito pouca água, onde cada vez tem que se perfurar, os poços têm que ir cada vez mais fundo à procura da água, porque cada vez é mais difícil e mais dispendioso. E há outras situações em que, por isso, simplesmente a água não tem qualidade. E então temos que ir procurar situações, soluções muito dispendiosas até em termos tecnológicos para proporcionar água. E agora estava-me a lembrar, não é um país em que seja uma situação muito crítica, não crítica do ponto de vista da falta de água, porque acabam por a ter. Mas estava-me a lembrar, por exemplo, o Tabo Verde, que nos diz qualquer coisa mais próxima ao coração dos portugueses, em que toda a água que é consumida é água desalinizada. Portanto, eles não têm água no arquipélago, água doce e portanto... Porque a água salgada têm que extrair o sal para depois poder consumir a água. Isso é dispendioso. São processos caros, não é? São processos caros. Começam a ser mais eficientes. E, portanto, em situações como essas em que não há, de facto, outra fonte de água, são as soluções possíveis e mesmo caras acabam por ser as mais usadas. Paula, em Portugal, tal como a forma como produzimos os alimentos ou produzimos os produtos, consomem mais ou menos água, temos setores também de atividade que consomem mais água do que outros. Como é que se distribui esse consumo de água em Portugal em termos de setores de atividade, por exemplo? Nas grandes áreas, o que está patente até no Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água, os números que temos, os mais recentes, são 7% de utilização no setor doméstico, 12% no industrial e 81% no setor agrícola. Portanto, acho que é sensato pensar-se que qualquer política de racionalização da água, que vemos que é necessária para uma gestão eficaz, vai ter de ir de encontro também a novas... Então, mas este plano do uso eficiente da água não contempla já essa realidade? Contempla? Isto é. Estes são os factos que temos em Portugal. O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água preconiza uma série de ações que visam reduzir o consumo de água ou gerir a água de uma forma mais sustentável, mas olhando para estes números, cerca de 80% do setor agrícola, nós de facto temos de fazer qualquer coisa nessa área, porque precisamos de uma gestão mais eficaz neste setor, repensar a agricultura, também é um tema que se calhar é importante abordar, utilizar culturas que gastam menos água, voltar a metodologias mais tradicionais e não é só estes números poderão nunca, em termos de proporção, ser muito diferentes, no entanto também é importante perceber que também está contabilizado qual é que é o desperdício em todas estas áreas. E segundo dados de 2009, o setor agrícola é de facto... É onde há mais desperdício também. É onde há mais desperdício por ineficiências de rega, por metodologias desadequadas e é um setor importantíssimo, porque nós dependemos da agricultura, não se pode simplesmente abandonar a agricultura ou dizer agora não podemos... Não, claro que não, esse com certeza é o grande dilema, não é? É por um lado, nós precisamos dos produtos agrícolas muito, e por outro lado temos que poupar mais. Como é que se conjugam estas coisas, ou como é que é possível conjugá-las? À partida quase parece que é impossível essa conciliação e realmente, por uma coincidência, realmente não há uma planta que produza sem água, é impossível. Portanto, obviamente que a agricultura tem que ser o setor que gastar mais água. Bom, nós temos um problema em particular, porque infelizmente somos o país da União Europeia e o quinto país, um dos países a nível mundial, que gasta, que é mais ineficiente na utilização da água. Na agricultura? Particularmente na agricultura. Conseguimos perceber porquê? Há vários fatores, mas um deles, e eu agora gostava de voltar um bocadinho atrás, é que seca. Todos os anos nós temos seca. O que é que acontece? Nós estamos numa região que é a região do Mediterrâneo, e a região do Mediterrâneo é característica exatamente por ter um período seco. Temos uma influência atlântica, mas isto existe sempre, todos os anos, que pode ser mais ou menos severa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todas as nossas culturas têm, e particularmente nas zonas, especialmente a sul do Tejo, têm que estar mais ou menos adaptadas a este período seco. Portanto, uma das maneiras que atualmente, mesmo as culturas tradicionalmente sequeiro, um dos casos é a oliveira, mesmo essas são irrigadas. O que quer dizer que nós estamos a aumentar fortemente, não só a pegada hídrica da agricultura, mas estamos inclusivamente a utilizar culturas que evoluíram durante milhões de anos para conseguirem sobreviver no ambiente seco. Com pouca água, com pouca água, mas devido ao problema da produtividade e problemas económicos, porque também não nos podemos esquecer que nós temos que produzir, o problema é que nós temos que fazer aqui a tal gestão muito inteligente, saber onde e como. E o como tem que ser através de medidas inteligentes. Não há, por exemplo, agricultura no futuro, e particularmente em zonas mais secas, e nós estamos lá, que não tenha, por exemplo, aquilo que nós chamamos de uma irrigação inteligente. Não é possível. Não vai ser possível. O que é uma irrigação inteligente? Em que toma partido de uma parametrização climática, uma parametrização edáfica e automática. Automática. Portanto, é uma tecnologia que consegue perceber quais são as condições atmosféricas. E não só. E sabe quais são as exigências da cultura. Isso deve ser possível programar. Programar. E está monitorizado ao longo do tempo. E daí a questão, muitas vezes, da ineficiência. Se nós não soubermos, ao longo do desenvolvimento da cultura, o ponto em que aquela cultura precisa de mais ou menos água... Portanto, a regra só acontece quando é necessária. Deve ser assim. Muitas vezes não é isso que acontece. Os sistemas inteligentes. Exatamente. E isso já acontece em Portugal, já temos sistemas de regra inteligente. Com certeza que há alguns, mas... Não é maioria ainda? Muito provavelmente não é maioria, mas essencialmente tem que haver um investimento muito maior. Pois eu ia perguntar e ser... É caro, não é? Deve ser caríssimo. É caro, mas nós, não termos água no futuro, vai-nos sair muito mais caro. Portanto, esse é o tal sustentabilidade na agricultura. A sustentabilidade na agricultura não pode ser uma frase feita. Esses sistemas de regra podem funcionar, por exemplo, no minifúndio, no norte do país, ou só funcionam em grandes extensões agrícolas? Não, não, pode ser no minifúndio, qualquer coisa. Sim, sim. Estou-me a lembrar, por exemplo, até da Pera Rocha, locais ali no Oeste. Isso seria a única coisa que poderia diminuir e racionalizar a água que gastamos na agricultura ou não? Havia outros? Não, há um dos parâmetros e uma das hipóteses é realmente aumentar a eficiência. Nós, se aumentarmos a eficiência de uma cultura na produção, com a mesma quantidade de água, nós obviamente que estamos a melhorar a pegada da agricultura. Mas o outro aspecto é utilizar culturas, outras culturas. Se calhar nós podemos utilizar... Quais são as culturas erradas que estamos a fazer? Algumas? Algumas. Por exemplo, se nós tentarmos cultivar milho ou plantar milho numa zona em que tem forte seca numa determinada altura do ano, pelo menos numa determinada altura do ano, esse vai ser um erro. Mas nós vemos muito mais, muito geralmente plantado no norte do país do que no resto do país. Por exemplo, mas o exemplo que eu acho mais paradigmático é a questão da oliveira. A evolução que nós fizemos do olival e que vem de Espanha, muito, Andaluzia é um bom exemplo, mas estamos a ver qual é o grande problema. Por exemplo, na Andaluzia, a água do freático, a águas subterrâneas estão a ser utilizadas para irrigação, vem sal atrás e o que acontece é a erosão do sol. Esse é outro problema que nós não estamos aqui a falar e que está claramente associado a uma má gestão da água. Os solos eruditos, que dificilmente vão ter uma recuperação, vão dar ainda maior dor de cabeça ou uma dor de cabeça tão grave como não ter água. Portanto, é... Joana, já aqui falámos do trabalho que a DECO tem feito junto dos professores para os sensibilizar no sentido de educarem as crianças como consumidoras de água no futuro e a forma como devem consumir. Vocês têm feito um trabalho também, junto, não só, digamos assim, das gerações futuras, mas também com as pessoas já adultas que em casa podem ter uma série de comportamentos que ajudem a melhorar essa pegada hídrica. Que trabalho é que tem sido feito aqui? Que conselhos dão? Como é que fazem essa sensibilização às pessoas? Nós tentamos, no nosso trabalho junto dos consumidores, em todas as oportunidades que temos para o fazer, para trabalhar essas questões do consumo sustentável e a água tem aqui um papel muito importante. A grande questão aqui, e depois eu posso passar aos truques e àquilo que nós também temos passado às pessoas, é sensibilizar, de facto, para o poder que o consumidor individual tem. Porque, muitas vezes, nós, enquanto consumidores, caímos naquela inércia de pensar, mas eu sozinho não vou mudar o mundo, não vou conseguir mudar aquilo que está a acontecer. Mas, de facto, alguma coisa nós podemos mudar e começa exatamente por nós, podemos mudar os nossos comportamentos. Isto é muito importante de ser trabalhado com as pessoas. Mas as pessoas realmente aceitam bem estas questões? Mostram que têm algum conhecimento, alguma sensibilidade ao problema já ou não? Mostram que têm sensibilidade, mas, perante números e factos, ficam muito, muito admirados. Portanto, quando são apresentados dados de quanto é que custa, em termos de água, a produção de determinado produto, por exemplo, as pessoas ficam, de facto, muito admiradas, porque, normalmente, quando se fala em consumos de água, em redução de consumo de água, normalmente nós falamos diretamente da água, das truqueiras... O consumidor individual, não é? Exatamente. Claro que esse consumo também é importante. Mas é importante também colocar isto num contexto mais abrangente do consumo direito e do consumo indireito. E, portanto, se cada um de nós pensar que o consumo até pode ser muito baixo, mas se multiplicarmos esse consumo baixo pela nossa cidade, pelo nosso país, esse consumo passa a ser bastante elevado. Claro que não está tudo nas nossas mãos, mas tem que começar por algum lado. E, portanto, tentamos fazer esta sensibilização de uma forma mais abrangente, não só do consumo direito da água. Mas fazem sessões, juntas pessoas, é quando os consumidores se dirigem à ADECO, até por outras razões, como é que organizam esse trabalho ao nível da sensibilização das pessoas para a necessidade de poupar água? Nós temos trabalhado ao longo destes anos, muito junto da sociedade civil, muito em parceria com organizações, centros comunitários, juntas de freguesia, câmaras municipais, e, portanto, vão surgindo sempre oportunidades, ou porque somos convidados para fazer moções informativas, ou porque temos, às vezes, planos de formação que são fruto de candidaturas que nós fazemos, e, portanto, aproveitamos essas oportunidades para trabalhar com a população adulta também. Portanto, vão surgindo essas oportunidades porque, às vezes, as pessoas não têm consciência disso. As autarquias têm, a nível local, um papel muito importante também, provavelmente, nessa poupança. Não são só os consumidores individuais em casa. Também fazem esse tipo de trabalho com os gestores, digamos assim, dos conselhos, nestas áreas? Pronto, o nosso trabalho essencial é direcionado mesmo ao consumidor individual. Claro que esperamos que hajam efeitos indireitos da nossa atuação, mas a nossa intervenção é muito focalizada no consumidor individual. Carla Graça, ainda antes de vermos uma reportagem, vamos ver a seguir já, e que vai entroncar um pouco naquilo que a Joana estava aqui a falar, que é dar uma série de ideias às pessoas e de sugestões de como é que podem melhorar no seu dia-a-dia, e com pequenas alterações do seu comportamento, a sua pegada ecológica, e torná-la mais pequena, mais reduzida. Vamos lá, aprendemos aqui uma ideia também de como é que estamos nós. Há pouco estavam a falar da salinização da água e da necessidade, que em muitas zonas as pessoas, para terem água doce, têm que pegar na água salgada e transformá-la. Como é que está a saúde dos nossos rios? Como anda? Tem melhorado? Ela é importante, é fundamental, não é? Não muito. Em algumas zonas, sim, houve alguma melhoria, imediatamente na minha zona. No estuário, por exemplo, no estuário do Tejo, houve uma considerável melhoria. O que é que levou a essa melhoria? Por um lado, mais notícias, foi a desindustrialização, portanto, o fecho da siderurgia nacional, menos impacto industrial, menos poluição industrial, que é agressiva, de facto, e depois também a entrada em funcionamento de algumas etares, portanto, estações de tratamento de águas residuais, que abrangeram mais de 600 mil habitantes. Portanto, estamos a falar depois de um tratamento que começou a ser feito... Tratamento dos esgotos urbanos, portanto, urbanos. Tratamento das casas. Que, de facto, contribui para uma melhoria, menos carga orgânica para o estuário, portanto, contribui para uma melhoria significativa do estuário do Tejo. Menos esforço, portanto, do rio para se regenerar. Sim, sim. Sabem que o estuário até é a zona, se calhar, das zonas que mais facilmente se regenera pelas próprias características dos sapais, que são muito bons para filtrar poluentes e manter alguma qualidade. No entanto, nós continuamos a ter zonas negras em termos de poluição, e estamos a lembrar de toda a zona do Oeste, com as suiniculturas e as agroindústrias. Estamos a falar de poluição orgânica, mas muito pesada, muito difícil, porque os próprios rios são ribeiras mais estreitas, não têm aquela capacidade de autodepuração, portanto, a própria limpeza. Portanto, a carga que é lançada é muito superior à capacidade de regeneração do rio. Mas temos outras questões. Temos, por exemplo, a nossa tendência de artificialização das margens, que também depois impede a própria qualidade da água, que se degrada. O que é isso? A artificialização das margens? Estamos a falar de encanamento, por exemplo, encanamento das margens. E isso acontece realmente para desviar água para regas e coisas de género ou não? Não, até mesmo para... é um bocadinho... Vamos pensar, por exemplo, aquilo que aconteceu na Madeira, na Madeira em 2010. Basicamente, estrangulou-se o curso natural do rio, que construíram-se muros nas margens, portanto, que impede que quando há uma maior precipitação o rio, de facto, alargue as margens, não é? Isso, pois, tem que alargar... É controlar um pouco a natureza, mas isso acontece porquê? É por algum efeito especial? Não, é uma questão de mau ordenamento do território, basicamente. Há uma tendência de ocupação excessiva das margens dos rios e dos leitos de cheia, portanto, não há esta aceitação do ciclo natural. E, portanto, há uma certa tendência do homem para querer controlar a natureza. E, por isso, é esta questão também que a Cristina tinha apontado, de nós tentarmos ter sempre aquelas culturas, quando temos que pensar que, se calhar, daqui a uns tempos, temos que ter outras culturas adaptadas. E eu dou o exemplo de Espanha, porque Espanha, nomeadamente na zona da Andaluzia, tem feito uma gestão agrícola com uso excessivo de água, em que fazem sucessivos transvases, nomeadamente até do Tejo, para rios da Andaluzia, onde tiveram problemas gravíssimos com incêndios subterrâneos em aquíferos por falta de água, nas tábulas da AML. E onde, neste momento, em Espanha... É uma ideia dessa incêndios subterrâneos? Subterrâneos, é uma coisa que a pessoa nem consegue visualizar, porque o aquífero secou, é uma coisa absolutamente surreal. Mas onde já há notícias de agricultores, que tinham culturas de regadio e que começaram a mudar para sequeiro, precisamente porque não já passa a adaptar melhor, porque não há água. Até que ponto é que isso tem impacto em Portugal? Tem impacto, de alguma maneira, terá algum impacto... Sim, nós estamos dependentes. Uma boa parte, cerca de um terço das nossas disponibilidades hídricas, vêm de Espanha. E, portanto, Douro, Guadiana, Tejo... E, portanto, nós estamos, de facto, dependentes daquilo que Espanha deixa entrar em Portugal. E, por acaso, não por mero acaso, aqui, o mês passado, saiu mais uma notícia que o Ministério da Agricultura Espanhola autorizou mais um transvase do Tejo para o Rio Segura. Portanto, estamos a falar de 76 hectómetros cúbicos que vão ser transferidos, ou seja, retirados ao Tejo, sem que o governo português tenha, nós já o interpelámos por várias vezes, tenha sequer admitido ter conhecimento que é grave, se estão a fazer, até no âmbito da Convenção de Albufeira, de Gestão Partilhada das Bacias Hidrográficas, que é se estão a desviar a água sem sequer nos dar conhecimento. É o mínimo. Já vamos voltar a essa conversa, a forma como estão a ser geridos os nossos rios e que trabalho é que tem sido feito no sentido de os regenerar e de resolver situações complicadas, como essa das siniculturas, de vez em quando continuamos a ter notícias de descargas ilegais, não é? No Dia Mundial da Água é importante refletirmos sobre os maus hábitos que temos no consumo diário da água. Vamos ver como podemos, então, poupar a água no nosso dia-a-dia. Existem diversas formas de tornar o nosso uso de água mais eficiente no que diz respeito ao setor doméstico. Começando pelo mais fácil, deve-se reduzir o tempo do banho e evitar igualmente o banho de imersão, uma vez que este leva a um gasto muito maior de água. O banho não deve durar mais de 5 minutos e se optar por ter um economizador de caudal, o consumo de água no banho vai reduzir em 60%. Estes aparelhos misturam ar com água, permitindo a mesma sensação de conforto e a utilização de menos água. Também ao lavar os dentes ou fazer a barba, faça-os de torneira fechada. O autocolismo é outro grande consumidor de água em casa. Se for possível, opte por um autocolismo de dupla descarga, onde é possível utilizar uma descarga curta e apenas as mais compridas quando é necessário. Com esta mudança, pode-se poupar até 30% do consumo de água do autocolismo. Caso o lava-loiça à mão, faça-o com o lava-loiça cheio de água, em vez de água corrente. Para além de um consumo doméstico de água sustentável, também há outra forma de assumir uma atitude responsável, que é reciclar a água já utilizada e aproveitá-la para outros fins. Por exemplo, usar a água de lavar alimentos para encher o autocolismo ou aproveitar a água do chuveiro quando se está à espera que aqueça para regar as plantas. As águas das chuvas também são outras fontes que podem ser aproveitadas através da sua acumulação para a posterior utilização. Através de medidas como estas, pode ser amigo do ambiente e reduzir a sua pegada aquática, para além de ajudar também nas despesas da casa. Aqui estão algumas ideias. Paula, dentro da nossa casa, no dia-a-dia, deve haver situações em que gastamos mais água do que noutras também, não é? Quais são os sítios, ou os locais, ou as tarefas, ou as coisas que nós precisamos de fazer no dia-a-dia, onde em seu entender é possível poupar mais? Mas onde é que nós gastamos mais? Dentro de casa? Dentro de casa? Descargas da casa de banho? Chuveiro. Banhos. Banhos é um dos locais onde nós consumimos muita água e como vimos no filme, há maneiras de reduzir novas instalações que podem ser colocadas para reduzir a saída de água. O próprio sistema de chuveiro pode ser mais ou menos económico, é isso? Tudo isso pode ser adaptado, torneiras... A maior parte dos autocrismos já estão adaptados, não é? As pessoas geralmente já têm o... Eu não sei como é que aquilo se chama, mas é dúo. Tem uma parte, uma descarga mais pequena e uma descarga maior, consoante as necessidades, não é? Aí já se poupa. É essencial, depois é essencial o hábito da pessoa de fechar a torneira enquanto está a lavar-se ou a lavar os dentes, a tomar banho. Tudo isso é muito importante. Poder aproveitar a água, como falei à bocado da fuga, quando a água que está a ser gasta, colocar depois noutra utilização... Há água que nós vemos em casa que podemos reaproveitar e não reaproveitamos de uma forma geral? Há muita água. Há muita água que nós, que se calhar, não aproveitamos. Há água enquanto está a aquecer para alguma coisa. Se calhar se pusesse um balde e depois usasse, até por uma descarga. Qualquer coisa... Quando abrimos a torneira e deixamos a colher à esfera da viqueza, desperdiçamos imensa água. Nós desperdiçamos imensa água nessas coisas. E há outra coisa que também é muito importante, que é a lavagem, que às vezes acontece nas nossas casas, mas nós vemos frequentemente nas ruas, a lavagem de pavimentos. Com a água, que é a água potável, a água de qualidade que nós precisamos, ainda para mais, às vezes, a própria mangueira serve de vassoura. Isso. Serve para quase... Isso não... Os carros, tem alguma coisa. A lavagem do carro. Mas, por exemplo, os relacionamentos fazem muito isso. Os relacionamentos comerciais fazem muito isso, não sei se fazem mal, mas fazem muito isso, que é a necessidade de lavar o passeio ali em frente. Qual seria a melhor maneira de o fazer? Ninguém duvida dessa necessidade. Qual seria a melhor maneira de o fazer? Já me dava. O que as pessoas têm é a água da companhia. É onde vamos buscar água. E de onde é que teriam a água para não usar a água da companhia para lavar o passeio? O cidadão normal, se calhar, é só neste momento que tem acesso. E que tem, mas pode, de qualquer forma, pegar num balde de água, ou então a água que sobrou de alguma coisa, e lavar, e depois passar com a água. Ou usar a água da chuva, se tivesse. Ou usar a água da chuva. O que está atrás dos baldes. Isso também é possível. E, por exemplo, há uma coisa que aqui foi falada, e só estará acessível ao cidadão comum se isso for feito de outra forma. Já se falou do tratamento de esgotos. E há, de facto, estações de tratamento que põem água com uma qualidade, não para beber, mas para rega, para bombaios. Mas já há estações de tratamento que estão perfeitamente preparadas para disponibilizar a água residual tratada às autarquias, para exatamente lavagem de pavimentos, e sistema de incêndio. Por exemplo, aquela que foi inaugurada há menos tempo, que eu sei que tem esse sistema, que é a estação de Barreiro Moita, portanto está toda preparada, mas as ligações ao município não estavam feitas. Portanto, ela distribui várias qualidades de água para várias pessoas. Há, não, estamos a falar de uma única, é a água residual. Água residual. No final do tratamento, e ainda porque levam desinfecção ultravioleta, portanto nem tem patogénicos, está perfeitamente adaptada para ser utilizada para regas, lavagens, sistemas de incêndios. Só que o município ainda não deu o passo seguinte, que é fazer a própria ligação aos sistemas. E isso é importantíssimo, e liga com a agricultura. Sim. Porque, por exemplo, em Israel, 70% da água que é usada para a agricultura é a água que foi tratada de uma estação de tratamento. Portanto, é este tipo de água que as outras pessoas me pediam usar, e não a outra água. Portanto, já estão preparados para utilizar essa água. Essa água é ricaíssima em nutrientes. Azul, de fósforo, estamos a poupar de todas as formas. A Cristina ia dar mais alguns exemplos ali, mesmo na nossa poupança em casa. Eu, por exemplo, eu acho que há... E aí é que está a tal sensibilização das pessoas, a falta de informação e o não pensar. Estamos a lavar uma fruta, estamos a lavar vegetais. Toda essa água não deve ir para o cano. Deve ser reutilizada. Sempre. Portanto, se nós tivermos... Como é que a reutilizamos, por exemplo? Colocamos uma bacia, arregar plantas? Claro, por exemplo. Ou até podemos armazenar. Se nós fizéssemos um pequeno exercício, que era, hoje, por exemplo, o que é que eu faria se eu não tivesse água? Então eu teria que ser poupada. Então, se nós imaginássemos que nós podíamos fazer isso regularmente, ou seja, se nós soubéssemos que ou abríamos a torneira, ou dava um fiozinho muito pequenino, ou até nem dava, o nosso comportamento era completamente diferente. E aí está, e agora perdoem-me a minha via profissional, mas o facto das plantas, por exemplo, as tais adaptadas aqui às condições do Mediterrâneo, que tiveram milhões de anos para arranjarem maneiras de ser poupadinhas, mas, na verdade, nós também podíamos utilizar muito destes conhecimentos e aplicámos. Nós precisávamos de anos também, Cristina, com certeza. Vamos ver se temos, não é? Não temos. Não temos. Não temos. Não temos, porque as nossas necessidades vão ser a quantidade de água. Sim, muita gente, talvez os piores cenários, falam no máximo duas gerações. Portanto, nós vamos ter... Duas gerações e depois o que é que poderá acontecer? E depois nós temos... Duas gerações é a contar já com os nossos filhos? Ou a partir de agora, não é? Portanto, porque a qualidade de água, porque nós pensamos na quantidade, em alguns locais, Andaluzia é verdadeiramente, vai ser um case study num curto espaço de tempo, porque realmente o investimento que se fez no regadio, as pessoas estão a chegar à conclusão que não é possível manter, e aí realmente vem a questão da nossa preocupação da água e da utilização da água para as gerações vindouras. A água, o problema da gestão que nós, neste momento, estamos a fazer é que nós não estamos a assegurar a água para as gerações vindouras. E essa água pode, em alguns locais, que isso é outra coisa que eu gostava de referir aqui, a gestão da água é local, ou seja, o problema é global, mas a sua gestão tem que ser local. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os problemas hídricos são locais. Andaluzia tem um problema, no sul, na margem esquerda do Guadiana, temos um problema, no Minho temos outro problema. E a gestão não pode ser universal, tem que estar adequada a estas diferentes necessidades. E isto é algo que, se calhar, à partida, para um governante, uma Câmara Municipal, utiliza, qualquer outra empresa, utiliza um protocolo geral, aí vamos aplicar. E esquece-se de ver o seu contexto em particular. É impossível aplicar diretamente e não contextualizar. E para a gestão da água, a questão do contexto local é fundamental. por isso uma cultura, por isso uma prática que eu posso fazer, por exemplo, a norte do nosso país, é impossível eu fazer exatamente a mesma prática ligeira, 200 quilómetros para baixo. E esta maneira de pensar, se calhar, também é algo que nós temos que fazer. E já agora, se me permitissem... Mas eu ainda não percebi no espaço de duas gerações, de uma forma muito clara, o que é que pode acontecer. Por exemplo, a salinização dos solos. O não haver água. O não haver água pode ser em 5 e 10 anos. Até se calhar menos. A questão dos modelos, e aí vem a questão da modelação, para nós avaliarmos como é que nós vamos ter os recursos hídricos, é algo, e por exemplo, neste relatório da WWF, que tem como base um estudo, outro feito por uma universidade holandesa, e que está para 2010, muitas vezes a crítica maior é a falta de informação. Nós podemos ter os dados, mas a organização dos dados, e o tratamento dos dados, particularmente no nosso país, e por exemplo, aqui no sul do Mediterrâneo, ainda está muito condicionada. E isso evita o facto de nós podermos projetar, estimar o que se vai passar, se calhar, em menos de uma geração. Basta pensar, se os períodos de seca forem alargados, ou se mantiverem de uma fase mais ou menos severa, nós vamos ter, em muitas áreas, não só do nosso país, mas da própria Península Ibérica, a área, por exemplo, de desertificação, vai ser fortemente alargada. Portanto, há realmente, o que é importante que cada cidadão tenha na sua cabeça, é que o problema da água é um problema muitíssimo sério, e não é algo que se vai passar e a sua resolução tem que ser, ah, eu posso deixar passar dois ou três anos, vou pensar depois. Não pode ser. Já devia ter sido ontem, e tem que ser rigorosamente para hoje. A ideia que eu tenho é que existe essa preocupação e vemos essa preocupação cada vez maior por parte de quem estuda estas temáticas e lida com elas todos os dias, mas porquê que essa gravidade que a Cristina, neste momento, por exemplo, coloca nessa questão não teve ainda por parte de quem tem que gerir um país uma estratégia e uma preocupação política que permita reverter esta... O que eu posso comentar em relação a isso é que há interesses económicos, há interesses políticos, mas quando não houver água se realmente isso acontecer... É porque nós temos, para realmente resolver o problema seriamente e de uma maneira cabal, nós temos que colocar muitas entidades de diferentes áreas interdisciplinares a falarem, a estarem em fórum, a estarem em uníssono, a tentar resolver o problema. Enquanto isto não acontecer, vai ser difícil. Joana, é difícil conseguir pôr, melhoramente, quando vocês fazem o vosso trabalho de sensibilização, várias entidades a colaborarem, a trabalharem em conjunto, sentem-se também? Sim, claro que esta é uma questão que envolve muitas entidades e, portanto, quando eu falava há pouco também que, claro, o consumidor tem um papel, mas não é o único que tem responsabilidade e, portanto, por isso é que a questão é muito mais difícil de resolver, porque depois temos aqui muitas questões associadas ao consumo da água e, desde logo, a questão também dos torifários e, portanto, é claro que nós queremos que a água não seja um bem caro, mas eu não sei se posso arriscar a dizer isto, hoje eu penso que há maior preocupação na poupança de cada energia porque nos sai mais do bolso do que propriamente com a fatura da água e eu posso também aqui até partilhar que mesmo nós lá na DECO recebemos, de facto, algumas pessoas com alguns que têm algum problema numa fatura e, de facto, muitas vezes as pessoas até com menores rendimentos são aquelas que têm faturas de água mais elevadas e que também é aqui um contrassenso mas porque se entende que a água é barata e, portanto, também podemos usar de forma irracional se calhar estou aqui a arriscar a dizer isto não será assim com toda a gente como é evidente mas, de facto, a questão do consumo de água e do consumo irracional da água também pode estar aqui ligado com as questões do custo. Do custo, claro. Bom, mas se as pessoas têm um pouco essa ideia é porque não têm ainda interiorizado que a água é um bem que pode acabar, não é? Sim, sim, exatamente. E daí também na sequência pode ser um bem desgotável. Exatamente. Talvez seja necessário haver planos regionais e contextualizados para o uso eficiente da água e que em cada contexto possa encontrar uma forma de sensibilizar as pessoas o mais contextualizada possível porque às vezes um determinado conselho numa região pode não ser depois aplicável a outra e tem a ver também com ser uma área mais ou menos urbana por exemplo os hábitos também são diferentes e, portanto, talvez seja aqui importante também esta questão regional da sensibilização Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Carla esta questão que eu queria ainda voltar aos rios há pouco só me falou do Tejo e não me falou eu gostava de ter uma noção a nível do país de como é que estão os outros rios também Queria só acrescentar aqui porque nós estamos aqui a falar também da questão urbana já agora só aqui uma parte a Quercus também tem um projeto que é o projeto EcoCasa que para além das questões do uso eficiente muito virado para o sustentável dentro das nossas casas na área da energia mas também tem uma área da água e onde também têm sido desenvolvidas ações em escolas usar os alunos até para melhorar a eficiência nas próprias escolas Voltando aqui à questão dos custos eu estava a recordar aqui os dados que a Paula tinha referido do consumo a nível nacional e o consumo urbano são 17% e, portanto, às vezes estamos aqui a falar muito do consumo na agricultura e depois estamos a dizer às pessoas ok, têm que poupar mas se nós só gastamos da 7% quando a agricultura gasta mais porque é que temos que poupar e então queria aqui acrescentar um dado que é o setor doméstico pode consumir apenas da 7% mas significa quase metade dos custos com o tratamento da água no nosso país ou seja a água consome menos mas estraga muito não é estraga é mais caro porque a água para o consumo humano é a água que tem que ter a maior qualidade possível e, portanto, o tratamento para atingirmos esse estado da água portanto sem organismos patogénicos sem todo um conjunto de toxinas e produtos químicos etc a água fica mais cara o custo de tratamento de captar uma água tratá-la e depois transportá-la até às nossas casas são de facto muito grandes e as pessoas muitas vezes não têm essa noção e, portanto, de facto, a água se calhar é de facto a utility mais barata que nós temos mas nós pagamos de uma forma geral aquilo que a água vale ou não nem se conseguiria não porque os custos de facto são muito elevados há agora uma tendência daquilo que se chama até pela própria diretiva quadra de água que é a recuperação dos custos dos serviços da água mas de um modo geral os custos são muito elevados e, portanto, há de facto necessidade de algum apoio nessa tarifa agora a tarifa deve refletir e deve penalizar os consumos excessivos isso é óbvio só ative também aqui um outro dado que eu queria acrescentar que é referiu logo no início que cada português gasta 175 litros de água por dia por acaso tinha a ideia que era um bocadinho mais baixo mas a Organização Mundial de Saúde refere como necessidades básicas ou seja que bastariam 50 litros de água por dia 20% 20 litros para a higiene diária então 125 a mais em média cada pessoa está a gastar por 3 obviamente nos países desenvolvidos há uma tendência como é óbvio para se gastar mais mas fica esta noção de que bastariam 50 litros nós de facto somos bastante perdulários porque temos a água ao abrir da terneira este valor provavelmente é um valor global não é? este valor de 135 litros eu estava-lhe a pedir há pouco Carla só para muito rapidamente porque vamos ver outra reportagem já a seguir para além do Tejo que já me disse que houve melhorias pelo menos mas há uma os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos não é do ano passado mas de 2011 referiam cerca de um terço dos nossos rios estão em má qualidade um terço tem boa excelente e outro terço tem razoável portanto significa temos melhorado mantemos tem sido mais ou menos estável estou a falar de 2007 para até 2011 mais ou menos estável não tem havido grandes melhorias e precisamente porque ao nível das agroindústrias talvez são das mais poluentes é onde é preciso fazer o esforço maior na área agrícola penso que sim penso que será onde há aquela poluição mais concentrada e aquelas descargas mais críticas penso que isso deverá ser feito de facto um grande esforço há uma estratégia nacional para o tratamento dos efluentes agropecuários e agroindustriais só que essa estratégia em meu entender também não é a estratégia mais adequada e está para ser implementada há anos e anos e aquilo não sai do papel porque de facto aquilo não me parece viável portanto é necessário uma nova estratégia e repensar um bocadinho como é que queremos fazer já vamos voltar à conversa a quantidade do consumo de água e a sua distribuição variam muito consoante a região do globo já aqui passámos também nesta conversa por essa questão a assistência médica internacional tem projetos em vários países onde a água escasseia vamos ver qual é a realidade destes países onde a associação trabalha a disparidade no consumo de água mundial está bastante acentuada a contabilidade tradicional do consumo de água no mundo restringe-se ao consumo direto ou seja aquela que utilizamos da rede pública de abastecimento no entanto o consumo efetivo de água de uma sociedade é bastante superior se contabilizar em muitos outros usos nomeadamente a agricultura de regadio e a utilização de água na indústria há uma profunda disparidade na utilização da água os norte-americanos utilizam em média por dia gastam 400 litros de água nós na Europa andamos entre 150 a 300 litros por dia nos países em desenvolvimento a média é de 40 litros e nos campos refugiados estima-se que o fundamental era ter 15 a 20 litros por dia e em situações de grande necessidade agudas 5 litros é o mínimo dos mínimos por dia por pessoa dos quais 3 a 4 litros pode beber dados da Unicef e da Organização Mundial da Saúde revelam que quase metade da população mundial não conta com o serviço de saneamento básico ou seja 2.600 milhões de pessoas e ainda que uma em cada 6 pessoas ainda não possui sistema de abastecimento de água adequado as regiões mais afetadas por este problema são a África subsariana e a Ásia e nomeadamente na região do Sahel onde em média as mulheres que são elas que têm essa tarefa andam em média 10 quilómetros para ir à procura de um poço de água e que muitos dos nossos projetos incluem a construção de poços segundo o Fernando Nobre médico e presidente da AMI o ser humano não pode sobreviver mais de 4 dias sem consumir água a água é essencial para a vida mas mal gerida e maltratada transforma-se num enorme problema daí que as doenças com que nós e as nossas equipas humanitárias da AMI tem em qualidade em permanência nesse país tem a ver com exatamente a questão de água não própria para consumo são as derraias é a cola as dentarias enfim as febre-se-fóis etc e uma das necessidades absolutas que nós temos quando implementarmos um projeto seja em emergência seja em desenvolvimento é tentarmos logo tratar da questão da água questões fundamentais como o acesso a água potável e saneamento não estão ainda asseguradas em certos países apesar dos projetos e esforços realizados por organizações internacionais e aqui fica um retrato feito com a ajuda da AMI de alguns países onde as dificuldades para ter água são diárias e são difíceis de resolver com as tais imagens de que a Carla há pouco falava de serem as mulheres geralmente que fazem este trabalho do transporte do transporte da água Paula nós temos falado aqui primeiro falámos sobre onde é que a gente consome água que não sabe que consome portanto há água escondida também de muitos comportamentos que podemos ter em casa para melhorar a nossa pegada hídrica portanto diminuir o consumo de água e a tecnologia até que ponto é que ela nos pode ajudar nesta preservação da água na preservação deste bem nós podemos temos recursos no dia a dia alternativas que possam tornar mais eficiente e mais ecológico o nosso uso da água sim há muita tecnologia e realmente o que eu queria realçar aqui é o uso de ecotecnologias de uma forma mais ecológica tentar preservar a água enquanto recurso primário e utilizar fontes menos convencionais por exemplo a água da chuva já há sistemas que permitem captar a água da chuva a Enquipe tem feito um trabalho tremendo nesta matéria a Enquipe a Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais portanto na questão da poupança da água tem tido um percurso de louvar o que é que eles estão a fazer? promovem a utilização a instalação de equipamentos para menor utilização de água nas próprias casas a utilização da água da chuva usando então a água da chuva também a água da chuva agora há tecnologias mais ecológicas como por exemplo os telhados verdes telhados verdes que não são telhados pintados de verde e podem não ser verdes mas que são telhados com vegetação aos quais normalmente os benefícios ambientais que lhes são mais associados são no fundo manter o edifício climatizado eles são verdes mesmo vemos uma biblioteca assim e estes são verdes não é como um jardim que tem tem muita tecnologia tem conhecimento não é só por as plantas são camadas de substrato que permitem ou camadas de materiais que permitem reter a água são camadas de substrato muitas vezes especializado que permite as plantas crescerem que tem este efeito fantástico estas imagens que vimos parecem jardins suspensos quase não é sim muito embora sejam realmente zonas muito propícias à captação da água da chuva portanto a água é retida então estes espaços trabalhados podem retirar a água e depois o que é que acontece é essa água podem depois podemos eventualmente reutilizar essa água nós neste momento estamos a realizar alguns estudos com esta tecnologia para contabilizar a água que é de facto retida para avaliar a qualidade depois da água que vai escorrendo e depois ver quais são onde é que ela pode ser reutilizada também em colaboração com a equipe estamos a realizar este trabalho já há em Portugal já existem nós até agora vimos as imagens que passaram eram telhados relativos a exemplos internacionais de escolas bibliotecas estão na Câmara de Chicago há hospitais aeroportos de Zurique estão cobertos de telhados verdes em Portugal vão entrando estas iniciativas nós estamos a fazer alguns estudos a Faculdade de Ciências acabou de instalar um sistema também protótipo de um telhado verde nós estamos aqui a utilizar substratos e plantas que como já foi muito referido adaptadas ao nosso clima e que não exigem muita água portanto estejam ali e aplicar este tipo de sistemas isto também não deve ser nem simples nem barato imagino eu em termos de fazer a adaptação de um edifício que já está construído pode ser mais complicado e tem custos mas depois os benefícios ambientais não só ambientais em termos de estética os benefícios de poupança de energia e de possibilidade de reutilização de água são imensos e de certeza que rapidamente se consegue compensar isto também tem outra função que é importantíssima que às vezes não é falada quando há uma cheia isto evita que a água escorra logo pelos pavimentos cidades que estão impermeabilizadas depois vão ter as hectares as águas há problemas nas hectares há inundações portanto isto retém a água isto é também tem a vantagem de sequestração do carbono eu nem queria falar de todas as vantagens mas são inúmeras e até exemplos por exemplo em Buenos Aires estão a dar incentivos aos cidadãos normais à sociedade não empresas mas nas casas que construam os telhados verdes construam os telhados verdes e essa é a única tecnologia ecológica que nos pode ajudar ou há outras que estejam a ser postas em prática há outras tecnologias também que podem e aqui faça um híbrido entre os telhados verdes e os leitos de plantas leitos de plantas no fundo se quisermos olhar para a palavra em si isto é um leito de plantas que terá que adquirirá diferentes tonalidades por exemplo durante o ano mas um leito de plantas são sistemas já aqui foi falado tratamento de esgotos e falou-se do problema de tratar a água e de quanto custa tratar a água mas as pessoas também não têm às vezes a sensibilidade de saber que também custa muito dinheiro tratar a água que nós mandamos pela banca abaixo não vou dizer que é tanto quanto a água que usamos para beber mas não está muito longe portanto a água que nós tratamos para deitar fora ao rio que muitas vezes não utilizamos e temos que tratar não há dúvida também custa muito dinheiro e há sistemas simples que num contexto de descentralização e contextualizado para as necessidades locais também pode ser usado e os leitos de plantas são o quê? que são os leitos de plantas que no fundo são não são mais do que não ao nível do telhado são sistemas com plantas e com um substrato que permitem estes que estamos a ver são não estes são os telhados ainda de ficados verdes sim os telhados verdes que deixo-me referir enquanto não chegam as imagens estes próprios telhados verdes podem ser usados para tratar a água da casa é nisso também estamos a trabalhar não todas as águas mas as águas que vão de chuveiro de algumas utilizações podem ser encaminhadas depuradas por esses sistemas que também são leitos de plantas e reintegradas no sistema nós queremos fechar o ciclo da casa ter ali não dá para tudo mas pelo menos o mais possível fechar o ciclo os gastos de uma casa possam ser reciclados e voltar a ser usados reciclados e voltar a ser e usar a água da chuva também para além de todos os benefícios ambientais de que já falamos a Cristina Mágua estava a falar há pouco que acabaram de de implantar um telhado destes verdes exatamente da Faculdade de Ciências acabámos tenho a dizer que não é tão difícil quanto isso e as empresas que são especializadas na área não têm dificuldade em adaptar um telhado colocando a estrutura que é necessária para qualquer basicamente eu penso e não estou fora da verdade que qualquer telhado pode praticamente podem então ficar com estas características claro que nós uma vez que nós estamos também em ecologia e em ecofisiologia nós queremos também trabalhar com as plantas que melhor podem se adaptar mais uma vez adaptadas às condições particulares onde esses telhados estão e quais são já agora as que puseram lá no telhado foram umas plantas muito pequeninas que são umas plantas fantásticas que são umas primas das plantas do deserto são os cedos e que são plantas suculentas e que realmente há a versão desértica digamos em que elas utilizam água numa determinada altura ficam cheias de água e depois vão utilizar muito devagar ao longo do tempo são as plantas carnudas então e porquê que se lembraram de fazer este telhado? este telhado vem exatamente por aquilo que a Paula também estava a dizer que nós estamos aqui a falar da água mas os telhados verdes têm várias componentes e todas elas são vantajosas a questão da energia a questão do isolamento a questão do da questão do carbono da fixação do carbono e também há aqui uma questão muito importante que nós não falamos que é a nossa questão ética e a questão cultural o ser humano se estiver e por exemplo neste momento a União Europeia está a investir muito em projetos que vão de encontro direto com as sociedades porquê? porque as sociedades e por exemplo os ambientes urbanos é onde a grande maioria das pessoas está e essas pessoas têm que ter qualidade de vida e a qualidade de vida está associada a tudo o que nos envolve e então uma vertente verde a vegetação pelas suas características dá-nos regula a umidade relativa dos ambientes urbanos dá-nos dá um equilíbrio a uma série a muitos níveis mas foi muito difícil pôr em práticas não demorou muito tempo não nem sei se chegou a duas semanas mas acho que foi muito rápido para pôr o telhado verde e tiveram que recorrer a tecnologia externa não há em Portugal ainda empresas que trabalhem isto já temos essa tecnologia cá e quem a aplica exatamente portanto é algo que se pode fazer com alguma simplicidade não é? claro quem sabe consegue fazer facilmente e eu acho que esta claro que eu há bocadinho esqueci-me que em relação à tecnologia por exemplo quando nós estávamos a falar de irrigação também há uma tecnologia que eu não referi há bocadinho que tem a ver com a irrigação deficitária em que também que faz parte é uma irrigação mais ecológica o que é que quer dizer? quer dizer que eu estou a irrigar e é um exemplo por exemplo o relvado que as pessoas têm lá em casa que a primeira pergunta é devo ou não colocar relva? depende gasta imensa água não é? as relvas ou não? depende das relvas depende da relva claro mas gasta muito mais água mas uma das coisas que se pode fazer é colocar uma irrigação em que as plantas não ficam no máximo de hidratação ficam ligeiramente abaixo não ficam naquilo que se chama o conforto hídrico ficam abaixo do conforto hídrico mas aí essa rega no fundo estamos a dar uma rega que dá para as plantas sobreviverem mas para não estarem completamente naquela exuberância máxima mas podemos poupar imensa água portanto há algum conjunto de regras que se podem aplicar e a outra coisa ainda um outro aspecto ainda mais importante é a utilização de espécies que à partida existem na nossa flora e que por desconhecimento uma câmara as câmaras municipais eu muitas vezes vejo as rotundas cheias de palmeiras e de rosas e pergunto mas que propósito com a nossa flora que é riquíssima em uma variedade de plantas e que está adaptada portanto com só menos água e que não usamos e essa é uma boa vou só voltar um bocadinho atrás Paula para ver se conseguimos ver os leitos de plantas já os vamos ver mas estava-me a dizer que ao contrário dos telhados verdes os leitos de plantas são feitos no solo não é? é isso? aproveitamos em que zonas? como nos jardins? os leitos de plantas são sistemas de tratamento também que permitem tratar a água que vem de nossas casas por exemplo também podem ser no contexto industrial estamos a ver aqui um é isto não é? isto é uma etária isto é uma estação de tratamento de esgotos a particularidade deste etária isto está no passo de calheiros em Pontelina e o que nós fizemos foi pôr várias plantas ornamentais ao longo do ano isto adquira a fórmula do jardim e vai mudando de cor as plantas vão mudando porque é quando florescem que aparecem o que está ali por baixo é que é a caixa de tratamento por baixo está um substrato não se vê não se vê não tem cheiros não coide com o ambiente mas isto estávamos a ver é um leite de plantas não? isto é um leite de plantas isto está aqui é o mesmo parece outro mas é o mesmo só que é noutra altura do ano é igual é a mesma coisa ali temos tínhamos canas tínhamos jacintos tínhamos algumas algumas plantas que de facto depois até as próprias a própria casa utiliza portanto usa-se são sistemas que permitem usamos a gravidade portanto permitem tratar os esgotos com muito menos custos do que as etares mais convencionais não dá para tudo há que contextualizar mas então estes casos que temos estado a falar são casos ainda esporádicos não 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 estão muito as etares de plantas já em alcântara também tem telhados verdes e realmente nota-se quem passa ali normalmente nota a diferença anos e depois do cheiro a casa as etares de plantas existem já bastante já existem pelo país e eu aqui fazia aqui uma chega exatamente aquilo que a Paula tinha dito que é a questão de até até porque andamos a receber fundos comunitários a fundo perdido para tratar para a questão do saneamento e do abastecimento de água e optou-se muito até de uma forma um bocadinho cega por etares convencionais com grandes dispêndios quer de custos de obra quer depois essencialmente custos de exploração ao nível até energético e este tipo de soluções estamos a falar de soluções até para 800 mil habitantes até 3 mil habitantes essencialmente são perfeitamente adequadas e têm custos de exploração praticamente nulos baixíssimos baixíssimos porque não têm praticamente custos de energia nenhum e praticamente é só quase o técnico que lá vai ver se aquilo está tudo ok e portanto os custos são muito baixos e portanto num contexto até de crise nós ainda temos uma boa caminhada a fazer para termos saneamento total no país e uma das questões mais prementes são precisamente nos aglomerados populacionais mais isolados com menor dimensão estas são boas soluções a serem ponderadas e os planos de gestão dos recursos cídricos têm funcionado bem nós temos vários planos não é? Sim, sim até por imposição até da União Europeia ainda é cedo para dizer porque só foram concluídos já há muito pouco tempo só foram publicados no final do ano passado já estavam em atraso de um tentado publicados em 2009 mas está-se a iniciar então mas vamos um pouco do contexto disso esses planos são necessários são... sim tínhamos que os ter não é? tínhamos que os ter nós já tínhamos ainda antes já tínhamos os planos chamados planos de bacia no decorrer da diretiva 4 da água portanto a diretiva da União Europeia que orienta como deve ser feita a gestão integrada dos recursos cídricos nos vários países da União Europeia e quais os princípios que devem reger essa gestão e uma das imposições de facto é que tínhamos que ter planos de gestão de região hidrográfica definidas regiões hidrográficas e ter esses planos de gestão implementados em 2009 nós atrasámos até porque houve uma reorganização da administração pública e agora houve de novo uma reorganização e um pouco também por isso os planos ficaram atrasados e só foram concluídos em 2012 neste momento obviamente que estamos a avançar já para o segundo ciclo ainda mal acabar o primeiro ciclo de planos temos que ter novos planos em 2015 portanto estamos já a avançar para um segundo ciclo de planeamento e estes planos temos os planos no papel temos os planos no papel estão a... essencialmente o que estes planos procuraram fazer foi elencar um conjunto de medidas a serem tomadas muitas das quais decorrem até de própria legislação já existente só que muitas vezes não cumprida portanto agora é uma questão de tentar perceber até este ponto não há muito tempo para pôr em prática estes planos não é? não, mas a maior parte das medidas são medidas que já estariam contempladas noutros planos até noutras áreas por exemplo quando há um estudo de impacto ambiental sai uma declaração de impacto ambiental a empresa tem um conjunto de obrigações que tem que cumprir muitas vezes não há fiscalização para ver se a empresa está a cumprir ou não e portanto esses planos até prevêem que ok estas medidas têm mesmo que ser implementadas portanto há aqui muita coisa que está prevista nestes planos nesta primeira geração de planos que basicamente é o cumprimento básico da legislação que nós temos só que muitas vezes não é cumprida porque também temos de facto muitas deficiências ao nível da própria fiscalização e neste momento temos outro problema que até vai um bocadinho ao encontro daquilo que a Cristina tinha dito que é a questão da monitorização e dos dados existentes nós neste momento estamos com um problema gravíssimo que é a maior parte das estações de monitorização não estão a funcionar da qualidade da água e não funcionam porquê? por falta de manutenção e falta de... porquê que são importantes qual é o papel que elas cumprem porquê que são importantes? são importantes porque é o modo pelo qual nós podemos ter acesso a dados para depois fazer relatórios ou contribuir para relatórios globais nacionais internacionais e até fazer as tais previsões os tais modelos se nós não soubermos como é que estão por exemplo que caudais é que temos nos rios que qualidade de água que temos nos rios não podemos sequer prever para o futuro não é preciso fazer planeamento não é preciso fazer planeamento e por em prática medidas se for necessário e nesse sentido eu acho que a questão das estações de monitorização é um grave problema mas também poderemos mas quem é responsável pelas estações de monitorização? a administração a administração mas também aí nós podemos também nos socorrer de outros tipos de estudos como por exemplo a monitorização com organismos biológicos à semelhança daquilo que se faz por exemplo nos telhados verdes e num bocadinho de inovação nós também podemos utilizar indicadores ecológicos para contribuir para essa monitorização ambiental mais uma vez era no sentido se houvesse um consenso e se houvesse um entendimento entre as diferentes entidades nós poderíamos arranjar aqui um sistema em que poderíamos ter as estações e depois uma rede mais alargada através de indicadores ecológicos por exemplo por exemplo os musgos das águas nos rios podem perfeitamente ser utilizados internacionalmente nós já sabemos que são utilizados há padrões há padrões há retobrados também portanto haveria aí todo um leque uma panóplia de organismos quem são as entidades que têm que se pôr de acordo e que têm que funcionar em conjunto falámos aqui delas várias vezes mas é importante a gente identificá-las os ministérios os ministérios do ambiente ambiente todas as entidades agricultura também, não é? os ministérios agricultura e ambiente agora votou no mesmo ministério agora é tudo pode ajudar exatamente e mais os municípios eu acho que é muito importante porque é localmente a sua participação as empresas porque nós há aqui uma coisa importante se nós realmente queremos que as coisas andem para a frente temos que colocar todos os atores a falar e as empresas são fundamentais nós não podemos estar contra e virar as costas as próprias empresas elas muitas vezes fazem auto-monitorização até dos seus próprios emissões e influentes utilizar esses valores e portanto usar esses dados é fundamental aqui vontade política tem que haver o entendimento esse esforço os planos de gestão esta primeira geração já tentava com essas várias medidas tentava congregar integrar de alguma maneira agora a questão é implementar na prática e nós já temos bons exemplos por exemplo a região de Sines para a questão de monitorização do ar é um bom exemplo em que há esse consenso por exemplo as entidades de saúde pública outro grande aspecto que deve ser contemplado na questão da água já me parece que está ainda não aconteceu mas vamos esperar que aconteça em breve só uma última nota só uma última nota que eu falei da diretiva quadra d'água e o grande objetivo da diretiva quadra d'água o grande objetivo que estava estabelecido era atingir o bom estado ecológico das massas d'água quando estamos a falar de rios, lagos albufeiras até 2015 claro que esse horizonte já era e foi admitido nos planos de gestão destes planos de gestão que não iríamos conseguir houve uma prorrogação mas de facto aqui a nota que eu queria deixar é que a boa qualidade dos nossos rios e dos nossos lagos é indispensável para também termos uma boa qualidade boa qualidade ecológica é indispensável para termos uma boa qualidade de água para as nossas utilizações Muito obrigada vou agora ao encontro da minha próxima convidada amanhã às 8h30 da noite há algo que todos podemos fazer vamos saber o que é nas respostas de exparção Olá Elisabete bem-vinda mais uma vez Elisabete Alves é coordenadora do serviço educativo de Serralves para o setor do ambiente para a área do ambiente e vamos ter amanhã a Hora do Planeta o que é a Hora do Planeta? A Hora do Planeta é um evento internacional que foi lançado pela WWF portanto uma ONG internacional já aqui falámos dela hoje a propósito da água também em 2007 salvo erro e a ideia é durante uma hora das 8h30 às 9h30 apagar as lâmpadas a eletricidade toda preferencialmente Serralves tem feito isso aderiu desde a primeira hora não foi? ou não? Aderiu este ano este ano só? O ano passado já aderiu a ideia que o ano passado já o fizeram pelo menos sim, sim, sim agora qual é a ideia? é sobretudo um ato simbólico que quer chamar a atenção para o problema das alterações climáticas e para os nossos modos de vida contemporâneos que tem um efeito sobre o ambiente que já é mais do que conhecido mas o que eu acho fascinante nesta hora do planeta é ver se virmos a evolução desde 2007 o número de cidades e entidades que aderiram tem vindo a aumentar substancialmente e é interessante quer dizer que há cada vez mais pessoas que conseguem organizar-se mentalmente desde cidadãos comuns até empresas e instituições para realmente parar naquela hora e dar um sinal internacional quer dizer eu preocupo-me isso é muito positivo porque realmente as alterações climáticas influenciam fatores fundamentais como todos sabemos perda de biodiversidade disponibilidades da água que também está relacionado e portanto e em Portugal acho que cada vez a adesão é maior tem sido maior tem sido no caso no caso de Serralvos como é que vão assinalar isto ou então? como todos os outros tudo desligado naquela hora imagino que se tenha que manter um mínimo nas reservas por causa das obras de arte claro e por questões de segurança também alguns tipos de mínimos mas vamos tentar reduzir a coisa ao mínimo para também participar mas vão fazer também um ciclo de conversas sobre o ambiente está a decorrer já está a decorrer está a decorrer que por acaso o tema central é a água portanto tem tudo a ver com o que está a ser discutido é um ciclo organizado em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza que tem a moderação da Arminda Deus Dado do Farol de Ideias da Biosfera da Biosfera e que oferece portanto a possibilidade das pessoas participarem uma vez por mês às 5 da tarde uma quinta-feira numa conversa em que estão convidados três especialistas com a moderadora é apresentada uma perspectiva neste caso sobre a água o próximo será agricultura e água por exemplo e portanto cada especialista fala um bocadinho e depois o público é chamado a intervir e vale tudo as perguntas mais simples as mais complexas a ideia é tirar dúvidas e as pessoas participam? têm participado bastante o que é uma alegria porque o ambiente é algo complexo e realmente é preciso criar espaços onde as pessoas não se sintam complexadas e possam fazer perguntas porque toca muitas áreas ninguém sabe nem as pessoas do ambiente como eu sabem de tudo é impossível portanto é preciso haver espaços comprometidos onde as pessoas possam colocar perguntas não há problema nenhum quem não sabe perguntas estas conversas sobre o ambiente duram quanto tempo? nós programamos normalmente acompanhar o ano letivo porque inicialmente pensamos portanto vão até ao verão vão agora até junho e depois retomam um novo ciclo em setembro-outubro em setembro portanto valem da água de que é que vão falar mais adiante? já tem uma ideia Elisabeth? o tema orientador não mas nós trabalhamos sempre a ideia de como promover a participação pública como emancipar o cidadão a poder realmente exercer uma cidadania mais ativa portanto isso será sempre o nosso conceito tornar as coisas acessíveis e comprometer as pessoas na primeira pessoa Elisabeth então amanhã vai dar o exemplo vai apagar as luzinhas às oito e meia não é? é às oito e meia durante quanto tempo? é uma hora durante uma hora bom e vamos esperar que lá em casa quem puder também faça o mesmo e participe nesta Hora do Planeta obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falarmos desta desta hora tão especial pelo ambiente e também das conversas sobre o ambiente que Serralves desenvolve até ao verão obrigada Elisabeth muito obrigada já sabe que há mais iniciativas dos parceiros e elas estão aí agora ora veja obras do pintor português Júlio dos Reis Pereira estão expostas no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouso de Lubenquia esta mostra centra-se sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico do pintor destacando o trabalho surrealista e expressionista patente até 7 de abril o núcleo de Braga da Querques realiza uma oficina sobre sabonetes artesanais cada participante pode escolher os seus próprios aromas criando efeitos e acima de tudo com menos produtos químicos a formação acontece amanhã na Quinta da Gruta na Maia todos os fins de semana a Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia um filme sobre a relação do homem com a natureza que busca consciencializar para a redução da pegada de carbono A entrada é gratuita e decorre na casa Info Parques de Sintra A pensar nas férias da Paz com o Instituto de Investigação Científica Tropical está a preparar um programa de atividades no Jardim Botânico Tropical em Lisboa No dia 25 de Março os mais pequenos são convidados para serem jardineiros por uma tarde Estamos no fecho do programa mas eu queria pedir ainda a Paula Castro que nos desse conta de um concurso que foi lançado ontem pela Escola Superior de Biotecnologia que tem a ver com estas questões do ambiente da água e não só que concurso é este? Tem a ver com sensibilização lançamos este concurso juntamente com a Florestas ontem que foi o dia mundial da floresta e para sensibilizar mais os jovens para a questão da água e da floresta lançámos um concurso que visa permear a melhor frase que tenha ligada a palavra água e floresta e biotecnologia Quem é que pode participar? Qualquer pessoa pode participar desde ontem estará aberto até 24 de Abril podem ir ao site através do site da Universidade Católica e foi aberto ontem gostávamos que participassem é mais uma forma E qual é o incentivo para participarem, Paula? O incentivo é proteger o ambiente e ter a vida E terão um prémio terão vir à página ver o prémio e vale a pena Então quem quiser e tiver imaginação e tiver gosto pelo ambiente pode participar então neste concurso Muito obrigada às minhas quatro convidadas esta tarde por terem vindo conversar conosco e darmos tanta informação acerca da água e da sua importância nós vamos voltar na segunda-feira mas antes disso vou deixar-lhe duas sugestões de leitura Michel Perrot A História dos Quartos um livro muito interessante e depois de José Adelino Maltês especialista em política nacional portanto politólogo abreviário de um repúblico são duas sugestões de leitura que lhe deixo para o fim de semana ou para os próximos fins de semana se achar interessante o Ciudad Civil volta segunda-feira com um programa sobre a importância de educar para a ética no desporto na próxima semana vamos também falar ainda da lei do álcool e que mudanças é que ela vai trazer o apoio domiciliário é outro dos assuntos que vamos tratar ao longo da semana ficamos à espera das suas perguntas na página do Facebook onde já pode encontrar também os temas da próxima semana todos eles os cinco tenham um bom fim de semana e já sabe o Ciudad Civil somos todos nós Tchau 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 Tchau